Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Pro Vida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Energia Solar é com o técnico solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Atenção, Miração. Acabou os seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Bem, estamos na MT que liga a Miração do Oeste à Curva Irlandia. E ontem o senhor parou por aqui, nessas imediações, para tirar água do joelho. Ele estava numa moto, de repente ele escutou alguns gemidos e veio ver. E encontrou, por aqui, mais ou menos nessa localidade, um cachorrinho dentro de um saco. E nós vamos mostrar para você essas imagens de cortar o coração. E pasmem, uma defensora de animais, a Alessandra, ela viu também esse vídeo. E mesmo à noite, ela veio socorrer. E parece que não bastasse colocar o animalzinho dentro de um saco, ele também pegou e esfaqueou o animal. Vamos conversar também com a Alessandra e vamos ter aí notícia desse animal. Você vai ver agora como o senhor encontrou esse animal. Gente, hoje, aqui eu estou saindo para a Curva Irlandia, na tarde, o Poço de Molas, está vendo embaixo? Eu farei a moto ali para fazer uma necessidade rápida. E eu escutei um gemido. E olha para vocês verem a situação. O ser humano, ele é digno. Eu não sei, eu não tenho como descrever do que o ser humano é digno. Coitado cachorro, preso dentro do saco. Olha a situação aí, amarrado para a boca e jogaram aqui. Na saída para a Mirassol do Oeste. Então, gente, a gente não consegue descrever o ser humano, não. O ser humano que faz esse tipo de coisa, ele não é filho de Deus. Ele é filho do satanás mesmo. Olha o bichinho aí, você está vendo? Não tem condições nesse tipo de coisa. Então, é complicado, cara. Eu vou soltar o bichinho. Olha a situação aí, ninguém sabe como é que está. Sabe? Olha. Coitado. Sabe? Oh, meu Deus do céu. Como é que pode, cara? Olha a situação. Jogaram com o saco e tudo aqui, olha. Olha aí, olha. Gente, é complicado o tal do ser humano. É complicado, viu, cara? Olha aí. Você está doido? Um cara que faz esse tipo de coisa aqui, ele não é filho de Deus, não. A pessoa vai me desculpar. Não é filho de Deus que faz esse tipo de coisa, não. Um cara desse aqui, ele é filho do satanás mesmo. Um cara que faz isso aqui, olha. O bichinho está aqui, amarrado. A boca, o bichinho aqui, olha. Sabe para vir, irmão. Caradinho. Olha aí para vocês verem, gente. Não tem condições, eu não tenho condições de levar embora. Eu estou de moto, você está vendo? Um alívio que eu tirei ele dentro do saco, olha. Saindo daqui, onde a gente está agora, depois dessas imagens que a gente viu, vamos tentar conversar com a Alessandra Demolim e saber como é que está o animalzinho. Se ele vai sobreviver, se ele não vai sobreviver. E se realmente ele estava com marcas de faca em seu corpo. Só como eu disse, saí lá de onde foi encontrado o animalzinho, o cachorrinho, viemos aqui com a Alessandra, ela que é uma das defensoras dos animais. Alessandra, a gente viu um vídeo de você falando que ele tomou algumas facadas. Realmente ele estava com marcas de ferimento de arma branca, que seria faca. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. Então, teve um senhor, um anjo, que parou próximo do local ontem à noite, com escuridão. E esse senhor parou, como ele fez um vídeo também, para fazer uma necessidade e viu ele chorando. Rapidamente ele colocou no grupo e eu, com o coração na mão, fui até lá, mas meu esposo e peguei o cachorrinho. Realmente ele estava com quatro, cinco perfurações na cabeça. Uma, duas foi bem assim, bem fundo mesmo. Rapidamente ligamos para alguns veterinários. A Eide saiu do seu aconchego, foi até lá, cuidou, fez os primeiros socorros, deu os pontos. Temos, né, só que agradecer ela. À noite, trouxe embora, à noite eu passei em claro com ele, chorando de dor, gemendo. E agora eu acabei de chegar, né, da Paula, eu levei lá para ela agora e ela está dando um coquetel porque ele não está andando. Não sabemos se é a gravidade da perfuração ou é a gravidade ou se afetou alguma coisa que ele não vai andar, tá? Mas até então ele está sendo bem cuidado, graças a Deus. E a esse cidadão que fez isso, eu acredito que não é nem lixo, né, porque um lixo a gente ainda recicla, ainda tem alguma coisa que presta. Mas aqui na terra, infelizmente, para muitos casos, não temos justiça. Mas lá em cima, terá, tá? Alessandra, a gente viu, então, ele chorando bastante, então, podemos passar. Aqueles que gostam, eu também, né, tenho cinco cachorros, ele está bem, né, mas infelizmente não consegue andar, levantar, pode ser alguma dessas perfurações ter atingido algum nervo que prejudicou, então, o cachorrinho. Sim, durante a noite você tem que ficar virando ele, né, porque ele não movimenta, só fica mexendo a orelhinha, o olho, para onde você vai, ele fica com aquele olhar mais repetoso para você, ele é um cachorro saudável, ele não tem carrapato saudável e o machucado foi tudo na cabeça, tá? Alessandra, nós queremos aqui parabenizar você pelo gesto, pelo gesto do senhor, que ele mesmo falou que estava de moto, não tinha como levar o cachorrinho, e você que saiu do alcance da sua casa no frio e foi lá e resgatou. Parabéns também às doutoras veterinárias que, à noite e também hoje de manhã, está fazendo aí os cuidados do cachorro, parabéns por essa atitude. E lembrando que esse senhor que achou o cachorrinho, ele vai adotar, tá bom? Olha que maravilha, que parabéns, então, a você, a esse senhor.